Música 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 Eu quero tchuu Eu quero tchá Eu quero tchuu Tchá tchá tchuu Tchá tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchá Eu quero tchuu Tchá tchuu Cheguei na balada Doidinho pra biritar A galera tá no clima Todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse Faz um tchuu tchá tchá Perguntei o que é isso Ela disse vou te ensinar É uma dança sensual Em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu Em Floripa já bombou Aqui no sul a mina faz No verão vai pegar Então faz um tchuu tchá tchá O Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Quando o DJ tocar Quando o DJ tocar Eu quero tchuu Eu quero tchuu Eu quero tchá Quando o DJ tocar Eu quero tu, tchá tchá Deus, Deus, Deus. Acesse o nosso site www.mesmerism.com O que é o que é o que é? O que é o que é? 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 não será mais difícil para nós, porque nós já sabemos os peixes, e nós vamos poder jogar compatibilmente, e jogar fora da terra, que não tem grass, não se compara com fora. Isso acontece, alguns jogadores não têm oportunidade de treinar em outros lugares. Agora, eu acho que com esse passo, nós vamos fazer muito melhor do que antes.